São lapidações, lapidações e lampejos Yeah, quando eu menos espero que tudo acontece Sou o mistério do planeta e vou a Vênis Lá nada aparece, a terra pra desce Pelas novidades de um passado recente Tudo ultrapassado recentemente, vida Só espero paciência comigo Vivo na zona de perigo, vivendo os artigos No hospital meu peito, abrigo Também não me espere mais nessa Café expresso e a mente processa Que cada minuto que tentamos É um minuto que não temos Não devemos, mas corremos De tudo que vemos, mas vamos Em passos anilares, milhares de lugares Eu me sinto tão longe, tão perto, tão bem, tão só E nunca sei se tão bem, um deserto incerto Um deserto incerto Um deserto incerto, um incerto tão raro Um pássaro de passos largos, jogador de passe caro Com um fara apurado pra crocodilagem Me vi sobre a margem, sem pelacagem Não tiro vantagem, nem atiro no escuro Ei, me arrependo demais, nem juro Se cuida que eu me curo Verbo sujo, sentimento puro Cujo líder dessa máquina que me sinto Um dos líder da tropa, sou um deus de instinto E tá amarrado é uma margabronca desses marmota Marmita de mamacita e pé na bota O outro na porta, além dos portais Eu vou procurar, sei que vou encontrar A fórmula mágica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou mudar um ponto de prazo Você já se viu, sabe que vou encontrar Eu vou encontrar um ponto em uma transporte Eu só vou encontrar Eu sou um ponto de prazo Eu vou imaginar Eu sou um ponto em uma transformação Eu retrouvo um ponto em uma transformação Obrigado.